Fala comunidade, Gustavo Anzana na área, você está no Café Comédic, hoje para a segunda parte de previews, os spoilers de Modern Horizons, que é a próxima coleção que vai impactar aí no Modern, o foco é Modern, né? E aí pessoal, está até comentando, teve alguns comentários, obrigado para todo mundo que comentou aí no primeiro vídeo, que a hype não está tão grande quanto foi Guerra da Centelha, justamente porque realmente o Modern, ele é um formato que tem menos impacto rotativo como é o Standard, né? E o Modern Horizons, ele não traz uma lore, ele não traz história, né? Então a Guerra da Centelha, além de ter cartas muito legais, ter essa temática de Panewalkers e trazer impacto real aí para a história do jogo, o Modern Horizons não tem isso. Mas eu estou muito afim de ver os spoilers, por quê? Porque nós teremos um evento de pré-release de Modern Horizons e será no formato draft, então procure aí sua loja, ver se vai ter aí o pré-release, vai ser muito legal e como eu gosto muito de selado e draft, né? Enfim, eu pretendo sim jogar, então é uma forma de estudar a coleção e como também eu sou um jogador mais for fun, eu gosto também de lore, a gente vai ter algumas cartas que vão fazer referências a algumas lores, alguns momentos, tem toda a questão da arte também e também eu gosto muito de entender as mecânicas do jogo, vocês vão entender um pouquinho sobre o game design e eu quero entender como que eles estão projetando os Modern Horizons, né? A gente já viu alguns ciclos e a gente vai ver um pouquinho mais de cartas que foram spoiladas aí na segunda parte, no segundo dia de previews. Então, sem mais delongas, pessoal, vamos lá, já deixa o seu like, já se inscreve no canal se você não for inscrito e compartilha para o pessoal aí que você gosta e sabe que joga Modern ou que pode gostar desse vídeo. Então, muito obrigado aí por ajudar a gente a construir esse canal. Então, vamos lá, pessoal, nós começamos aqui com o ciclo de cartas azuis. Nós temos Exclude, três mana sendo uma azul e duas genéricas, uma mágica instantânea, você dá um counter na mágica de criatura e você compra um card, né? Então, a gente já tem umas Flavor Stacks aí de Tefere, muito legal também. Nós temos Fact of Fiction, quatro manas sendo uma azul e três genéricas, uma mágica instantânea, você revela o topo, as cinco cartas do topo do seu grimório e um oponente separa em duas pilhas, coloca uma daquelas pilhas na sua mão e a outra no cemitério. Muito bom também, são todas as adições aí que não estavam no Modern que agora vão estar, né? Então, muito interessante, aí vão ver com que vai mexer pro pessoal que joga Modern. E a gente tem o Fluster Storm, uma mana azul apenas, uma mágica instantânea e você anula a mágica instantânea, o feitiço, a menos que o controlador daquela mágica pague uma genérica e tem Storm, né? Então, também é uma mecânica muito forte. Pra quem não conhece Storm e como essa mecânica é forte, existe uma lista que chama Storm Scale, que são listas de todas as habilidades que aparecem no Magic e quais são as chances delas voltarem numa coleção corrente. E Storm, logicamente, é uma das mais difíceis de voltar porque realmente é uma coleção, é uma habilidade muito, muito forte. Então, vamos lá para agora as cartas pretas. Nós temos Diabolic Edict, duas manas sendo uma preta e uma genérica, mágica instantânea. O jogador-alvo sacrifica uma criatura. Nós temos um Dead Algor, duas manas pretas, dois, dois, zumbi, mago. E quando ele, um Dead Algor ou outra, o zumbi que você controla morre, você compra um card e perde um de vida. Então, também algumas adições aí, né? Nada muito poderoso, por enquanto, no preto. Nós temos aqui duas cartas vermelhas que foram spoiladas aí. Feast of Flame, duas manas sendo uma vermelha e uma genérica. Uma mágica instantânea, você compra um card. Até o final do turno, a criatura ganha Atropelar e ganha mais um, mais zero para cada card que você comprou esse turno. Então, vamos lá. Você imagina que você está atacando com a tua criatura, você já fez a... Você já comprou a carta, né? Da fase de compra. E aí, você está atacando e vai fazê-la como um truque de combate durante a fase de dano, por exemplo, né? Então, se a criatura está atacando com uma 2-2, essa criatura vai virar uma 4-2 com Atropelar. Por quê? Porque você comprou já a carta do turno e o efeito dessa carta faz com que você compre outra carta. Então, no mínimo, a criatura fica 2, mais 2, mais 0 e Atropelar. Muito legal, gostei bastante dessa carta. Enfim, eu gostei. Gostei como um truque de combate, uma carta comum aí. Talvez veja algum jogo em algum formato. E a gente tem o Sansonete Piromancer. 3 mana, sendo 2 vermelhas e 1 genérica, 2-2, 1 mana ou xamã. Quando entra no campo de batalha, você descarta 2 cards. Então, você compra 2 cards. Para cada card que não seja de terreno, que você descartou dessa forma, você cria 1 elemental ou 1-1. Uma ficha de token elemental 1-1. Você paga 5, sendo 2 vermelhas e 3 genéricas. Você exila Sansonete Piromancer do seu cemitério. E você cria mais 2 tokens de elemental 1-1. Muito legal. E ela faz uma referência às cartas aqui. Young Piromancer, né? O pessoal está falando que é esse Young Piromancer crescido, né? Ele cresceu, ficou mais forte aí. Pessoal, eu esqueci de comentar que embaixo eu estou colocando as fontes, tá? De quem spoilou, de quem deu esse preview. E quando não tiver a carta, o nome dessa carta, o nome da fonte, tá? Foi a Wizards própria que deu o preview para a gente. E a gente tem a carta que está fazendo bastante sucesso, que é a Force of Negation. E na verdade ela faz parte de um ciclo. A gente tem agora o ciclo dessa carta verde. O Force of Vigor. 4 manas, sendo 2 verdes e 2 genéricas. Uma mágica instantânea. Se não for o seu turno, você pode exilar uma carta verde da sua mão, em vez de pagar o custo de mana dessa carta. Você destrói até 2 artefatos ou encantamentos alvo. Então todas essas ciclas aí de Force of alguma coisa, você vai ter essa questão de descartar, de exilar uma carta da sua mão, em vez de pagar o custo de mana. A maioria delas eu acho que não vale a pena fazer por esse custo, mas realmente o Force of Negation é a exceção, por enquanto, das que eu vi. E nós temos aqui um ciclo de cartas multicoloridas. Nós temos Abominable Treefolk, um ente de 4 humanas, sendo uma azul, uma verde e 2 genéricas. Ela é asterisco barra asterisco. Essa criatura tem a atropelar. E o poder e resistência é igual ao número de permanentes nevadas que você controla, incluindo, por exemplo, terrenos nevados. Então ela é uma Snow Creature. Bem legal eles estarem resgatando essa mecânica de permanentes nevadas. Quando entra na Copa de Batalha, você vira uma criatura que é um oponente que controla. Aquela criatura não desvira durante a fase de desvirar do seu controlador, da próxima fase de desvirar do seu controlador. Muito legal. Gostei bastante. Quero ver como que vai funcionar. Acho que vai ser bem legal jogar limitado com essas mecânicas de Snow Creatures, Snow Permanentes. Vai ser bem legal. A gente tem a Ice Fang Cottle. Duas manas, sendo uma azul e uma verde. Um barra 1 com voar e flash. Quando entra na Copa de Batalha, você compra um card. Ela tem Death Tunt, enquanto você tiver pelo menos 3 ou mais permanentes nevadas. Muito legal também. E a gente tem o Munition Expert. Duas manas, sendo uma vermelha e uma preta. Um barra 1 com flash. Criatura do tipo Goblin. Quando entra em Copa de Batalha, você pode causar dano a uma criatura ao Purny Walker, igual o número de Goblins que você controla. De novo, como a gente já tinha visto aí no primeiro preview. A gente tem uma temática de Goblins, um tribal de Goblins. É um tribal que eu gosto bastante. Também não me importaria nem um pouco de jogar com isso num selado aí de Modern Horizons. Nós temos uma carta que fez bastante sucesso aí nesse segundo dia, nessa segunda parte de previews, que foi o Morophon, The Boundless. É uma criatura lendária, um metamorfo, 6 barra 6 com changeling. Ou seja, ela é de todos os tipos de criatura. Quando ela entra no campo de batalha, você escolhe um tipo de criatura. As mágicas daquele tipo de criatura escolhida custam uma mana de cardacor a menos, né? E esse efeito só reduz a quantidade de manas coloridas, né? E não das manas genéricas. As criaturas que você controla, aquele tipo escolhido, ganham mais um, mais um. Então, pessoal, esse no Commander, essa carta no Commander vai ser bem legal. Já estão especulando algumas sinergias aí, vai ser bem interessante. Então, aí, criaturas pesadas, com 5 manas e tudo mais, ela vai ser uma coisa bem bonita. Pensando ela jogando no Dragon, pensando ela jogando, por exemplo, num deck de Nivimizete Renascido. Vai ser bem interessante essa carta. Eu tenho certeza que o pessoal vai gostar bastante. E aí, vamos para a nossa última carta, que é o terreno, o Prismatic View. Que, basicamente, ela é uma Fatland para terrenos básicos, né? Você paga um ponto de vida, vira, sacrifica, você procura no seu Grimório um card de terreno básico, coloca no campo de batalha e depois embaralha o seu Grimório. Então, é legal. Dá uma filtrada, né? Você consegue também colocar esse terreno em pé. Então, acho que vai complementar aí também todas as cartas aí que fazem parte desse set de Fatlands. Eu acho que vai ver jogo, sim. É uma carta rara. E é isso aí, pessoal. Essas foram as cartas spoiladas, esses previews dados aí no segundo dia, de preview de Modern Horizons. Para você quiser saber mais detalhes de onde está aparecendo, de onde que vem, nós temos aqui o site do Magic, que está aparecendo todos os dias aí, e quem vai dar os spoilers e como encontrar esses spoilers. Eu vou deixar também na descrição. E, como nós vimos, ontem nós tivemos o primeiro preview exclusivo do Brasil, com o Carlos Jabayano Romão, o Carlos Romão, nosso campeão mundial de Magic. Nós vamos ter aí amanhã, na quarta-feira, o preview exclusivo do canal Invocando. Marcos, aí parceiro nosso do canal Invocando. Se você não conhece o canal Invocando, eu sugiro fortemente que conheça. Está fazendo um trabalho excelente, de extrema qualidade, falando da lore. Inclusive, falando da lore mais nova, né? Geralmente ele estava focando, em ordem cronológica, as lores mais antigas. Mas ele está fazendo um trabalho excelente sobre a história do livro de Havnica, A Guerra da Centelha. Recomendo muito fortemente que você visite e se inscreva no canal Invocando. Invocando. E no dia 30 de maio nós teremos o preview do PV, o Paulo Vitor Dama da Roça, também grande campeão de Magic. Então, pessoal, também deixar aqui a sugestão de que, se você puder, se você quiser, se inscreva no nosso Catarse, que é o nosso projeto de financiamento do nosso canal. Links na descrição. Muito obrigado, pessoal. Gustavo André ficando por aqui. Nós nos vemos em breve. Até mais. Falou. Tchau. Tchau. Tchau.